Qual a melhor opção em lentes de contato? Descarte diário ou mensal? Você sabe a diferença entre elas? Essa lente aqui, por exemplo, é a Moist da Johnson, que a gente trabalha também com essa linha. Aqui dentro vem 30 blisters. O que são os blisters? São essas suportezinhos que guardam as lentes imersas no líquido para elas não ressecarem, para manterem elas sempre hidratadas. Então, o descarte diário vem 30 lentes para você usar de forma esporádica, para quem pratica de vez em quando um esporte, quem é em alguma festa e não quer usar o óculos. Então, usou, joga fora. E a descarte mensal, então, é indicada para que casos? Nesses casos aqui, são para pessoas que usam por períodos mais prolongados, que usam lente todos os dias. Então, você vai ter 6 lentes, 6 blisters como esse também, de descarte mensal. Então, após o blister aberto, ele normalmente equivale, dependendo da marca da lente, de 30 a 40 dias. Então, você vai ter lente para 40 dias de uso. Você vai precisar também do estojo, para manusear ela e para deixar ela guardada durante a noite, juntamente com o líquido, que você compra isso tudo na farmácia. Então, recapitulando, descarte diário, praticidade, uso esporádico, futebol, festa, só de vez em quando. E a descarte mensal, uso prolongado, todos os dias, por longas horas do dia. Vai precisar também do estojinho e do líquido.